O que? Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas Que fica dando volta em volta de mim Toda noite só pra descansar Também tem o seguinte, outra coisa que eu adoro em feira é o chorume Nossa rapaz, aquilo ali é complicado aquele negócio É complicado aquele negócio Aquele líquido, aquele líquido Aquele líquido escuro Podia ter exatamente um vilão chamado chorume Tudo estava tranquilo naquela comunidade Até que fizeram uma feira e ele, o chorume, começou a atacar Ah, maldito chorume, sai daqui Este verão, num cinema perto de você O chorume assassino O chorume é aquele líquido que fica no resto da feira Aquele líquido mistura de peixes fedido Com tomate podre Ovo podre E a água que a galera da Conlurbe joga Dá o chorume Quem saca bem do chorume também, sabe quem que é? Quem? É a galera da ressaca do dia seguinte A galera saca bem do chorume É verdade, a galera chega em casa tropeçando Cai de cara no chorume Abraça um cachorro com raiva e fica lá O em meio do Rafael Souza Ele fala o seguinte E aí galera, eu nasci em Juiz de Fora E queria saber um pouco mais sobre esse nome tão exótico pra uma cidade Você poderia comentar sobre isso? Juiz de Fora Que tu gosta muito de Juiz de Fora, né? Tu é da área Ah, tô sempre lá em Juiz de Fora ali Por quê? Na verdade, eu tô sempre em todos os lugares Por que se chama Juiz de Fora, Keab? Você que é um especialista no assunto Eu acho que se fosse Juiz de Dentro Não ia ser, né? Tão... Tá, né? É verdade Eu fui pensar Juiz de Fora pra mim é o Bandeirinha O Bandeirinha é um Juiz Mas ele não tá dentro Ele tá fora Pode ser um Juiz de Fora Ou imagine um Juiz que foi afastado por corrupção Pode ser o Juiz de Fora, né? Ou por que não? Vamos inventar uma história Adoro inventar a história Pô, na cidade Antigamente Quando os portugueses Habitaram a região Por volta de 1643 Não é? Aconteciam jogos de Cricket Cricket Na região E aí o time estava um completo O Juiz chegou por último Aí ele falou Ô, Juiz O Juiz tá lá de Fora O Juiz tá lá de Fora E foi assim, né? É, rapaz Foi uma boa história Foi uma boa história O Juiz de Fora Era um magistrado Nomeado pelo rei de Portugal Para atuar em comarcas É, a história é chata Não vou nem ler o resto, tá bom? A gente tem cagada Tem uma cagada ruim Que foi a cagada na hora de chavecar Como diriam os paulistas Ou chegar na Lermu Como diriam os cariocas, né? Ó, tu tá quase pegando a garota Tá perto Perto Vocês estão, ó Quase Aí se vira pra ela E fala aquela merda Que estraga tudo Você já passou por isso? Você já passou por isso? Nós, que foi Várias vezes O tempo todo Meu Deus do céu Olha Você vira pra ela E fala assim Olha Essa sua roupa Fica muito bem Mulher magra Mas em você Ficou bem também Pã Foi na trave Aí você tá quase beijando ela E fala assim Antes de te beijar Deixa eu dizer uma coisa Desde que eu saí do hospício Eu fiquei oito anos lá Que eu não sentia Onde é que você vai? Pera aí Por que que ela foi? Ué Não dá pra ser sincero Nessa vida, né? Não tem jeito Ai, obrigada Eu esqueci a minha chave Você mesmo assim Me ajudou a abrir a minha porta Entrar em casa Você não quer entrar Tomar um café? Claro, eu aceito café Bom, mas abrir a sua porta Foi fácil Porque eu passei seis anos Na prisão Então alguma coisa eu aprendi Olha que você vai Uuuuh Uuuuh Ele é reciclável O rua que ninguém sabe É que ele é adorável Estraga no chorume Estraga vem com a gente O programa acabou Mas a gente fica contente Tchau, tchau Tchau Tchau!